Boa noite pesada! Tudo bom com vocês aí? Vou fazer um videozinho aí pra passar uma atualização aqui de como é que tá as coisas. Também apresentar uma faca aqui, recém concluída. Faca vendida já. Deve estar seguindo essa semana pro cliente já, se der tudo certo. Tô com bastante encomenda pra... Tô com abril e maio e um pedaço de junho cheio já. Mas... Quero tentar encaixar pelo menos mais uma ou duas peças minhas nesse tempo todo. A próxima é aquela navalha que eu comecei lá em janeiro. Eu quero ver se eu consigo terminar ela essa semana. Falta só fazer um polimento nela e... Polimento, afiação e botar o cabo, né? Acho que até o final da semana dou jeito de concluir, se der tudo certo e nada der errado. Deixa eu mostrar essa peça aqui pra vocês. É uma faca daquelas... Já vou mostrar. Falar um pouquinho da bainha aqui primeiro. Bainha em cor bovino, né? Tingido na cor vinho. Cara, pensa numa cor bonita. Que hoje não vai dar pra ver direito por causa da... Baixa luminosidade e tal. Mas é um tom bem bonito. Me surpreendeu. Se liga na faca. É baita. É uma daquelas que eu tinha batizado de serrana, né? É quase uma língua de chimango, mas não tão agressiva. O pessoal gostou bastante dessa faca. Feito no nosso carbono 5160, aço mola. 11 polegadas de lâmina. 30 milímetros de altura por 4,75 de espessura. É bem robusto o negócio. E tem uma ponta até bem agressivazinha, assim. Onde está o taper aqui? Essa faca recebeu uma tempera integral. Foi toda temperada, feito todo o ciclo térmico, tudo certinho. Marca do coteleiro. Está ficando melhor as minhas marcações ainda, mas... Tem que melhorar ainda. Aqui temos um botão em ouro velho. E o cabo naquela resina esculpida, né? Florão. Acho que é um conjunto que combina muito legal o formato da lâmina. Com esse botão e esse cabo nesse formato. Pegada bem boa para o churrasco aí. Faca já bem afiada. Hoje é isso, galera. Como eu disse, deu tudo certo. Até no final de semana está na mão do cliente. E... Vocês já sabem, né? Quem curtiu, quem quiser. É só chamar no WhatsApp aí, que a gente faz por encomenda também. Acho que eu já fiz umas 4, 5, se não mais, nesse tipo aqui. A galera gosta bastante. A gente fica contente. E hoje é isso, rapaziada. Quero ver se eu começo a dar uma pegada na... Na navalha agora de noite ainda. Para não deslimpar ela e dar mais um... Uma lixada, né? E... Bastante serviço nela essa semana. No mais, galera, aí, uma boa noite. Uma boa semana para a gente aí. Semana abençoada aí. Renda o trabalho. Saúde para todo mundo. Um abraço. Valeu. Boa noite.